Eita, eita danadinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova E vai pra todas as meninas As que é braba de verdade Vem na coreografia, vai Solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha Solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Agora é tudo, é show DJ Vamos dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso Recuso Imitações Cheirinho de sucesso Cheirinho de sucesso